Tu-chu-chu-chu-chu-chu Tu-chu-chu-chu-chu-chu-chu осor о dde-de-de-de Ne-e-e-cadinho O meu Corintiu Bog like Omor, cobot Telmo já tá tremendo Vai Pepe, falha da rifa Pepe 10 minutos e não fez um gol no Criciúma Eu estava tremendo porque ele já estava vendo o retrovisor É o corintiu Explica da rifa aí Pepe Vai lá sexta-feira A rifinha tá indo bem, Eduardo, porém eu acho que não vai atingir, vai faltar bem pouco. Pra atingir o objetivo. Então, acho que agora, acho que a certeza sábado que vem acaba mesmo, porque tá naquele meio termo entre faltar pouco e não dá pra ficar no zero a zero. Melhor arriscar, não arriscar, exato. Então eu não posso arriscar, porque vai que, né? A gente faz isso aqui, é pra ganhar dinheiro, gente. Não é pra distribuir. Eu não sou o Papai Noel. Deveria, mas não é. Pra ganhar uma graninha, então tem que ficar no mínimo zero a zero. Tá no meio do caminho, então no receio, eu vou pôr pra sábado que vem, que daí eu acho que é quase certeza que vai sair. Sim, sim. Então o link tá aí na descrição, 1,99 por número, dois prêmios de 10 mil reais ou Playstation 5, Nintendo Switch, TV de 43 polegadas, Samsung, mais dois games de Playstation 5, o EA FC 25 e o Black Myth o Kong na sua casa, tá? Ou você pega o dinheiro, tá? E top 3, 10 mil pro primeiro, 9 mil e 500 pro segundo e 9 mil pro terceiro, está certo? As informações link na descrição, as rifas acabam junto, tá? Se a do Pepe é adiada, a minha também. Mas tá tudo certo, a minha já tá tudo garantido, só vou deixar no mesmo dia, tá bom? Beleza? O link tá na descrição. Acho que talvez a gente consiga fazer mais uma, tá? Mas a gente avisa aqui, mas se for rolar mais uma... Não tenho certeza. Hã? Não tenho certeza, mas... É, mas se for rolar mais uma, a gente avisa também. E o prêmio vai ser parecido, o mesmo esquema, etc, tá? Link na descrição. Vamos pro Mercadinho da Bola, tá certo? É mais de futebol internacional, tem algumas coisas de futebol brasileiro que a gente vai citar agora. Vou começar falando do Santástico da Vila Belmiro, o time que está arregaçando a Série B do Brasileirão, Rafael. Tá uma loucura. Você e mais três pessoas querem saber dessas contratações, mas solta lá que eu tô interessado. Eu sou uma das duas. Ah, não é contratação, não. É não contratação. É porque saiu hoje uma matéria lá na ESPN falando sobre a recusa do Sampaoli, né? Recusou? É, a matéria da ESPN fala que o Sampaoli recusou as conversas com o Santos e as ofertas para a temporada que vem, porque chegou uma oferta do Girona, né, da Espanha, que ele teria mais interesse em trabalhar no futebol espanhol do que no futebol brasileiro. Mas aí é normal, você chega uma proposta da Europa pra treinar um time europeu, é óbvio que ninguém nem fica aqui, né? Porém, aí vem uma outra informação da Gabriela Abrino, que é setorista do Santos, trabalhou no, cobrindo o Santos muitos anos ali, né, trabalha no Gote, é produtora do Gote, onde o Pep trabalha, é muito boa jornalista, né, ela trabalha com Noronha também, faz a live do trio lá, que era o programa que fazia na TV Cultura Litoral, e ela diz que a informação na verdade é o seguinte, de que o Santos pausou as conversas nesse momento com o Sampaoli, que existe sim interesse entre as partes e seguir pra esse acerto, porém o Santos, vendo que a subir, é um risco não subir, porque dado o futebol apresentado, o Santos resolveu pausar essas conversas agora e focar no acesso, era o que a gente sempre falou, né, como torcedor, falando, não é melhor você fazer a obrigação já tentar subir o quanto antes pra já, né, adiantar essa parte pra 2025? O Santos não fez isso. O que quer ir pra chapeco? Oi, Eduardo. Não, não vou nem entrar nesse mérito, eu já fiz um pós-jogo bem, bem, e aí eu explico, né, o pós-jogo lá no Vento Peixão, eu falo, pô, é por isso que perde, é por isso que a torcida tá com raiva, aí você tem que suportar ele e a Júnior indo falar um monte de merda na TV, sabe? O Neto que é amigo do Cariri falar um monte de merda na TV, a gente tem que aguentar. Ele e a Júnior ou Eli Coimbra? Saudade do Eli Coimbra, né? O que é que só você viu? Era o Eli Coimbra que só que você viu, o Eli e a Júnior, que é um grande jornalista, mas sobre o Santos. Careca. É, careca, falou muita, muita merda mesmo, assim, tá? Nem pela comparação de torcidas, é de querer colocar a torcida do Santos como vilã nessa história, e não o Carilli, cara, que faz um péssimo trabalho. Nós vamos ser colegas de um cara que o Milton Neves fala que é careca. Hum. Seremos colegas dele. É verdade, né? Segura audiência. É, segura audiência aí, tá chegando, tá? Então, com relação ao Santos, é isso. A outra informação de futebol brasileiro é que saiu o Caê Mota lá do GE, soltou que a Juventus da Itália, dada a contusão do Bremer, que foi grave, pelo menos seis a oito meses pra se voltar, a Juventus teria interesse no Léo Ortiz, agora pra janela de inverno, né? Jogador do Flamengo. Porém, a Juventus disse que não tem nada, que não tem interesse e que não vai fazer esse tipo de contratação. Mas, vamos lá, gente. Um clube negar que tá interessado no jogador é completamente normal, tá? Assim como é normal falar que o técnico tem respaldo da diretoria e cair três dias depois. Pois é, né? Lembra, o Tite agora foi mais recente, né? Tô respaldado. Ele mesmo falou, não, tô tranquilo. Tô tranquilo. Futebol, a palavra de futebol, você não leva pra nada. Isso aí não tem peso nenhum. Não duvido nada que a Juventus realmente tenha tênis no Léo Ortiz, até porque é um ótimo zagueiro. Ah, ele tem vinte e oito anos, gente, mas é por uma situação momentânea. Vai que o cara chega aí com vinte e oito anos e... Deve ser o... Seria um negócio tão caro, absurdo assim. É, e assim... Como a Juventus. E vai que o cara chega aí com vinte e oito anos, aí tem pelo menos quatro, cinco anos aí de ótimo futebol. Não vai ser, nossa, trouxe um cara com vinte e oito anos, ele tá velho e não vai jogar mais. Não é isso que acontece, né? O Costit aí que foi contratado pelo Juventus, ele contará com trinta anos. Então, né? Nem acho que rendeu o suficiente, mas enfim. Não é esse o ponto. É só porque ele não tapizou lá na Europa que ele não é bom o suficiente? Não é assim que funciona. O Léo Ortiz é um ótimo jogador, um ótimo zagueiro, um ótimo meio campista também que ele se provou aí nesse ano. Então, acho que seria uma grande contratação, porém tem essa informação negada pela Juventus que eu não acredito. Eu acho que existe realmente o interesse, não acho que o Kai Mota mentiu nessa informação não, tá? Onde a fumaça é a fogo, né? Exato. Mais uma aí, já vamos pra futebol internacional. A primeira delas é do gol.com, fala sobre o interesse do Manchester City no Florian Wirtz, né? Meio campista do Bayer Leverkusen. Pra mim, um dos postulantes a bola de ouro, embora não vá vencer, mas pra mim ele estaria ali no top 3, tá? Pela temporada. Tudo bem, ele não ganhou a Liga Europa, ele jogou a Liga Europa, mas a temporada dele foi um espetáculo, foi finalista da Liga Europa, jogou muito bem na Euro, jogou muito bem na Bundesliga, uma temporada espetacular, enfim, né? Mas falam aí que o Bayer Leverkusen não aceita vender ele por agora, e quando for vender, é pelo menos 100 milhões de euros pra tirar ele da Alemanha, tá? Hipervalorizado, né? Hipervalorizado. Pô, é. E que o City... Se quer tirar, mas tem que pagar. Exato. E que o City já olha pra ele... Para o United e não faça nada. É, e que o City já olha pra ele como substituto natural do Kevin De Bruyne, né? Que tá com 33 anos e deve ir pro Arábia Saudita na próxima temporada, tá certo? E também tem o interesse aí, estão falando de alguns técnicos para substituir o Guardiola, o Guardiola voltou a falar sobre não ficar, sobre o desejo dele de treinar uma seleção, né? Que ele pode, sim, renovar, mas que ele não vê isso acontecendo por agora, que ele está muito tranquilo, etc. Então começam a falar de outros técnicos. Aí falaram do Rubem Amorim, né? Que é o português que treina no esporte. Estão falando do Xabi Alonso também ser esse novo treinador do City. Manteria um estilo parecido com algumas modificações, obviamente, né? Do Xabi Alonso. Mas, né? Outro técnico espanhol que tá ambientado. E a seleção inglesa já não é uma possibilidade pro Guardiola nesse momento, né? Porque contratou Thomas Tuchel. Então é só o Brasil que vai trazer o Guardiola, Rafael. Esse é o momento. Já pensou se cai no colo da seleção brasileira um Guardiola? Pensou o Dorival tá bem e aí demite o Dorival pra trazer o Guardiola mesmo? Assim o Guardiola fala quero, o Dorival pode estar na cena e final da Copa do Mundo. Você tem que mandar embora. Bom, outra informação. Eu não sei se... Até tardia, mas eu vou comentar sobre. O Jurgen Klopp, ele acertou pra ser tipo um head, né? Um gerente das contratações de olheiros do Leipzig, né? Da Red Bull, na verdade. Porque é pra todos os clubes da Red Bull no mundo. Então, tem pro Bragantino, o Leipzig, o Salzburg. Então, assim, o Klopp seria o cara que faria a observação geral de atletas e tal. Ele seria um dirigente, um gerente, gestor aí do futebol. E a torcida do Borussia Dortmund escreveu uma carta ali muito revoltada com isso. Por quê? Porque eles apontaram o Klopp como um homem hipócrita. Porque o próprio Klopp anos atrás, isso é verdade, ele falou assim, eu nunca vou querer trabalhar num clube assim. Porque eles não têm o futebol de verdade como base, né? Porque é só dinheiro. O Felipe Reto, ele evoluiu, Eduardo. O que ele pensava mudou. É. Ele é... Não faria isso e ele acabou fazendo essa escolha. Porque eu acho lícito, meu irmão, tá? Eu tô falando assim, mas que a torcida do Dortmund tem razão em apontar a hipocrisia do Jürgen Klopp, ela tem também. Tá? Agora, arca com as consequências dos seus atos. Não acha que vai fazer? Não concorda com esse tipo de coisa? Ou acha que pode trabalhar nesse tipo de lugar? Não fale nada, fique quieto, mas enfim, foi contratado e vai trabalhar. É isso, tá? É, eu acho. Mas uma informação, duas, né? Aliás, três informações, olha só. Primeiro, vamos pra menos importante. O Laurel Sané, que tá aí conversando pra renovar o contrato com o Bayern de Munique, se vai ou não, não sei o quê, Manchester United e Arsenal não tem interesse na contratação dele, tá? Cara, o Sané pra mim é sempre um cara que, eu sempre achei ele bom, bem melhor que o Dembélé, por exemplo. Ele tá no meio do caminho do bom pro Dembélé, vai. Não, é que assim, bem melhor que o Dembélé, na minha opinião, mas sempre parece que faltou alguma coisa pra ele chegar lá. Não, mas tem vários jogadores. Mas eu acho ele bom, tá? Bom. O Gnabre é a mesma merda. É bom. Mas queria no Santos, tá? Mas falta um negocinho ali, ó, falta um choque no rabo pra ver se o cara de lã. É bom. Falta dar um taser no rabo, né? Você vai falar que ele é ruim? Não é ruim. Mas falta um negócio ali, cara, a deda, um pula pirata. Falta um pula pirata, uma dedada no furico, né? Falta, falta. A outra é com relação ao Cristiano Ronaldo, que é tipo, é uma análise do Frank Leboeuf. Lembra aquele zagueiro careca da França em 98, Pepe? Leboeuf? Frank Leboeuf? É. Não lembro da Copa do Mundo. Ele jogou a final da Copa do Mundo de 98. Pode até digitar aqui. Porque o Lohan Blanc estava suspenso. Leboeuf. É, o careca. Pois é, o Leboeuf, em uma entrevista, ele falou que, ele conversou com o Cristiano Ronaldo uns tempos atrás, não sei o que. Conversou com o Cristiano Ronaldo uns tempos atrás e que acha que o Cristiano Ronaldo pode ser um jogador que jogue no Rexon num futuro breve. Ah, esquece. Não, então, por quê? Porque, segundo, o Leboeuf, a conversa dele com o Cristiano Ronaldo falava muito sobre o pós-carreira. E olhando muito pra parte do heroísmo, heroísmo assim, tipo, ficar marcado na história, etc, e que seria muito interessante pra carreira do Cristiano Ronaldo encerrar num clube ascendente, mostrando assim, estamos começando uma nova história e olhando muito pro olhar de Hollywood. Que, querendo ou não, o Ryan Reynolds tem ali um contato muito grande, que assistiu o último Deadpool, sabe? Inclusive, ele botou um jogador do Rexon pra ser um dos Deadpool lá. Não é nenhum spoiler gigante, tá, gente? Pode ver tranquilo. Faz oito anos que saiu o filme aí, se você não viu até agora. Não, é que tem o Deadpool lá com a bandeira do País de Gales e é o Palmoling, é o Palmoling, que é um atacante do Rexon. É o Palmol, é o Super Palmoling, que é o atacante do Rexon. Ele bota pra ser um dos Deadpools. Aí nem tira a máscara, mas ele tá lá naquela cena de vários Deadpools. Então... Até ele fala que é ele, né? Podia ser você, podia ser eu. Sim, mas é ele mesmo, porque tem a foto do Ryan Reynolds com ele lá. Mas enfim, e que olhando muito pra isso, pra relação, Hollywood, contato, Ryan Reynolds, o Cristiano Ronaldo, depois de encerrar sua passagem no Al Nasser, que inclusive, eu acho que é a última temporada dele lá, ou ele tem mais um ano de contrato? Eu não tenho certeza. Mas que depois dessa passagem, ele pode ir pro Rexon, o Rexon que já está lutando pra subir pra segunda divisão da Inglaterra. Então seria um acesso direto. Então, na segunda divisão começa a ficar interessante também, hein? Então, é nesse tipo de análise, porque o Rexon, nesse momento, ele está na Ligue 1, que é a terceira divisão da escala do futebol inglês. O Rexon subiu da quinta para a quarta. É, mas é que é Premier League, Championship, Ligue 1, Ligue 2. É, pois é. E a National League, que é a quinta divisão. Primeira divisão da Arábia Saudita é a segunda. É, e a National League, que é a quinta. Então, o Rexon, quando o Ryan Reynolds, o Rock McElhaney, assumem, compram o clube, o Rexon está na quinta divisão. Ele estava ali há 15 temporadas. Na primeira temporada, eles ficam em segundo, só que só o primeiro sobe direto, o segundo vai para o playoff. No playoff, eles são desclassificados. Aí, eles vão para a segunda temporada ali, ganham a National League, sobem para a quarta divisão, sobem em segundo lugar para a terceira, e nesse momento, se eu não me engano, o Rexon está na segunda posição para subir para a segunda divisão, para a Championship. Estando na Championship, o dinheiro é muito mais alto, a circulação de dinheiro é muito mais alta e as possibilidades aumentam também. E é um time midiático, querendo ou não. Muita gente passou a acompanhar o Rexon por causa da série do Ryan Reynolds. Então, no mercado dos Estados Unidos, principalmente, olhando para isso, eu vi com até análise, tem muito mercado o Rexon nos territórios dos Estados Unidos, tanto que as pré-temporadas do Rexon são lá e eles jogam contra o Manchester United, Chelsea, etc. Então, é visando esse tipo de coisa, esse mercado. Só que aí, você para e olha para o Cristiano Ronaldo, ele abriu o canal dele no YouTube, meu irmão, ele tem 60 milhões de seguidores já, ele não precisa do Rexon, tá? Não, não. E eu acho que não precisa disso para entrar no mercado americano. Só se ele fosse sócio, vou virar sócio do Rexon e vou... Talvez. Posso ser um dos sócios? Vamos conversar aí. O Jack Bull quer ser meu sócio? É, e aí conversa, né? Mas eu acho, eu acho ele é muito legal, tá? Pela história e tal, mas enfim. Se o Jack Bull tem um clube junto com o Cristiano Ronaldo e chegar na Premier League... Porque, eu não sei se você lembra, mas ano passado, o Rob McIolane, que é um dos donos, que é o sócio aí do Ryan Reynolds, ele falou que queria o Bailey, né? Queria o Bale. E o Bale não quis e tal. Então, assim, eu acho que é uma possibilidade eles conversarem, tá? Ah, já, já vai começar a pintar uns jogadores que fizeram um sucessinho aí perto de final de carreira, começar a ir para o Raleigh. Na hora que chegar na segunda divisão, eu tenho certeza. Mas olhando assim, é um time muito bem montado eles estão, cara. Eles jogam muito nível competitivo ali, sempre em primeira posição. A torcida do Exxon podia ter a torcida dos Avengers, seria bom demais. Pô, seria bom demais, né? Bom, e enfim, a última informação é com relação ao Alexander Trent Arnold, lateral direito do Liverpool, que tem contrato vencendo ao final dessa temporada. E a informação é que o Liverpool deseja vender ele para o Real Madrid agora em janeiro, porque a gente sabe que provavelmente ele vai para o Real Madrid ao final da temporada, né? E que deseja vender ele agora em janeiro, até pela contusão do Carvajal. Então, o Liverpool está tentando fazer a venda em janeiro. Porém, a informação do lado de Madrid é que não vai haver nenhuma grande contratação do time em meio da temporada, tá? Porque o Theo Antelotti falou, eu tenho o Lucas Vazquez para ser o substituto e qualquer coisa eu tenho o Militão para usar de lateral direito. Eu não preciso. É para quebrar o gado para a temporada, né? É, mas enfim, e aí que vem o trunfo, que aí eu pensei, né? Falei, pô, cara, o Real Madrid está com esse estilo de contratação já há um bom tempo. Porque assim, os clubes vêm gastando muito dinheiro nas transferências, né? Principalmente Chelsea, Manchester United, o City mesmo, PSG, e gastam grandes fortunas em jogadores. Não que o Real Madrid não gaste, só que comparado a esses clubes, o Real Madrid gasta muito pouco. O Real Madrid gastou para trazer o Beringham, que foi 100 milhões de euros, tá? Só que, você vai olhando para as outras posições, olha quantos jogadores o Real Madrid contratou nos últimos anos sem pagar transferências. Rüdiger, Alaba... Gasta pouco em relação aos outros, mas se for ver do tamanho do Real Madrid, gasta muito pouco. Então, mas... É quase... Pô, eles gastam muito pouco pela grana que tem, então, é espetacular a maneira que eles estão levando. Então, olha só, Rüdiger e Alaba foram gratuitos, por exemplo. O Courtois foi no último ano de contrato, então o Real Madrid foi lá e pagou uma pechincha dados os valores de futebol europeu. Gastou muito dinheiro? Gastou. O Tio Ameni foi caro. O Camavingo, eu acho que foi o meio termo, que foi 50 milhões, né? Então, olhando para o futebol europeu, tá, gente? Aí você vai para... O Hazard foi muito caro, acabou não dando certo, né? Dos últimos anos para cá. O Bellingham foi 100 milhões. Aí você vai olhando para as outras, o Vinícius e o Rodrigo foram 45 cada um, que para um clube europeu do tamanho do Real Madrid é nada. É, porque o tamanho para os jogadores do Brasil é bastante mais para eles lá. O que eles se tornaram foi no... É, mas olha aí, ó. O Rúdiger... O retorno que eles já deram, então, daí fica um absurdo. É, então, ó. Rúdiger, Alaba, Mbappé, jogadores que... Courtois, que eu vou julgar de graça entre aspas aqui, tá? Mas assim, jogadores muito badalados e que chegaram de graça ao Real Madrid. E o Arnold é mais um desses, que provavelmente vai ao final da temporada se transferir para o Real Madrid direto, né? A tendência é que já aconteça isso. O que o Liverpool está tentando fazer é, já que o Conor Bradley está jogando e está jogando bem quando joga e tem 21 anos, então vamos investir no Conor Bradley, que tem contrato com muito tempo aqui e tem 21 anos, e o Arnold, que provavelmente vai sair, a gente tenta vender o quanto antes, né? Para tentar ganhar algum dinheiro com a transferência. Não que o Liverpool precise desse dinheiro, mas é melhor você ter um dinheiro do que não ter nada, né? Então está tentando ter esse trunfo para negociar o jogador, mas não acredito que o Real Madrid vai fazer isso. Mas perceba que o jeito do Real Madrid contratar mudou bastante, diferente do primeiro e das segundas gestões do Florentino Pérez no que tange. Deu uma maneira boa, mas também ajuda a ser o Real Madrid, né? O jogador simplesmente espera para quem vai querer jogar no Real Madrid, porque é uma ótima para a carreira dele, para disputar títulos, então outros clubes não conseguiriam fazer esses esquemas do Real Madrid. Então, no que tange contratações, o Real Madrid mudou diferente das últimas gestões de Galáticos do Florentino Pérez, né? Em vez de só ir pagando muito dinheiro, que poderia, tentou o Mbappé nessa situação, né? Que o PSG não quis e tal, então vamos esperar, daqui a pouco ele vem de graça. O que o Real Madrid está fazendo é esse tipo de coisa, olhando para os grandes jogadores e para os contratos dele, que é o caso do Arnold e também do Alfonso Davies, que são dois laterais muito bons e jovens, falando só, seu contrato vence, acabou seu contrato, meu irmão, vem para cá que a gente te espera. O que o Real Madrid usa? O próprio Real Madrid. Percebeu que é uma grife, a maior grife do futebol e todo mundo quer jogar ali? Então você vira que meio vira tipo a meca do futebol. É o Real Madrid, cara. É a meca. Todo mundo quer jogar no Real Madrid, então se o Real Madrid vem para você e fala, eu quero você, eu espero o seu contrato acabar, o cara não vai renovar o contrato dele com o time que ele está, independente do time que ele esteja. Pô, é o maior clube do mundo, você não pode estar acima do Real Madrid. Você está no Real Madrid, você não pode subir na carreira. Então, você chegou ali, você está tranquilo, né? Então assim, você é novo. E você olha para o Arnold que tem 26 anos e para o Alfonso Davies que tem 25, fala, pô, meu irmão, chegar aqui eu tenho 5, 6 anos pelo menos de grande futebol aqui. G que joga muito tempo. Você está no Real Madrid, você consegue um baita clube ainda, pelo menos na próxima transferência. Exato. Então assim, você só sobe e o cara vê isso. O cara vai ganhar mais dinheiro numa luva, o cara vai ganhar um baita salário e vai estar na maior meca do futebol. Então o Real Madrid percebeu que ele não precisa fazer essas grandes constratações de investimento financeiro, de romper contrato, dada algumas circunstâncias, como é o caso do Bellingham, que tinha um contrato muito longo, aquela coisa toda. Você vai fazer isso vez ou outra, mas não precisa fazer em todas as vezes. Então você tem muita grana para investir nos contratos, nos salários, e você tem a imagem. Todo mundo quer jogar ali porque sabe que vai ganhar título importante. Sabe? De vez em quando você vai, você dá uma cacetada no jogador caro. Pois é. São os clubes grandes o que gastam, o Real Madrid, meu, é o exemplo. E para tirar jogador dali, o cara tem muito o que querer sair e você tem que gastar muito dinheiro. Então assim, o Real Madrid se colocou nessa, obviamente, com os títulos, com a história, com a camisa, etc. Mas o Real Madrid, parece que o Florentino Pérez, ele teve esse estado. Tipo assim, a gente não precisa fazer essas contratações muito caras, mas... pressa. Pô, tenho necessidade de momento, aí eu gasto. Sim, agora, por exemplo... Agora eu vou de Lucas Vazquez e Militão. É assim, machucou o Carvajal, que pô, é o capitão do time, é um dos mais velhos do elenco, mas assim... Da temporada passada, estão falando até de bola de ouro, que eu acho que não vai, mas assim, você vê o tão importante que ele foi. Então, mas aí você vai, pô, a gente pode ter um lateral em breve que vai substituir o Carvajal? Pode, mas não precisa de pressa para contratar. A gente vai contratar quando precisar contratar. E é isso, cara, e está sendo assim. Foi assim com os zagueiros, é assim com os meio campistas, com os laterais, com os atacantes, e está sendo desse jeito. Temporada passada, todo mundo achou, vai contratar o 9, depois o Benzema, vai contratar... Não contratou. Foi com os dois da frente, o Antelote ficou puto, mas foi com os dois da frente, deu um jeito de arrumar o time, e eu acho que é o técnico ideal para isso, porque ele vai se adaptando e faz o time funcionar do mesmo jeito, cara. Então, o Real Madrid entendeu que é o Real Madrid, eu acho que é esse o ponto. É assim que eles fazem. Cheguei nessa conclusão, não sei se você já viu por aí, mas eu estava pensando. É que agora encontrou o modelo ideal de negócio, não tem o que mudar. Continua. Gasta pouco, não é pouco dinheiro, mas pouco com relação aos outros clubes que gastam muito. A grana que... é igual o Elon Musk gastar 100 mil reais no shopping, né? Pois é. Pois é. E os outros clubes, obviamente, que não têm essa imagem, vão precisar gastar muito dinheiro. E o Real Madrid... A cidade de momento, que nem você falou do Belen, vai lá e compra, e é a vida que segue. E o Real Madrid, além de tudo isso, mesmo não pagando valores que, por exemplo, os clubes árabes hoje pagam, ele continua com o mesmo status. É o atrativo de... Não, então... O mundo, você vai jogar aqui, você vai disputar, pelo menos aí, você vai chegar longe do Mar Champions, tá arriscado a ganhar o Mar Champions, ficar na história. Exato. Olha só a diferença. Então, pesa, pesa muito, cara. É diferente dos outros clubes, que, obviamente, são clubes gigantes também, mas não são o Real Madrid. Você olha pra grife, cara, não tem como. A grife e o Real Madrid, eu acho que é um trabalho de muitos anos... Vai ter que comer muita ruim esse feijão pra chegar perto dessa grife. Qualquer clube, cara. É um clube muito bom, tem o Guardiola, tá sempre disputando a Premier League, agora conseguiu chegar a ganhar uma Champions. Mas é diferente. Mas vai ter que correr um caminho ainda muito longo ainda pra... Não, mas assim, você olha até pro Barcelona, que poderia ter essa ideia também, depois de Messi, não sei o que, não conseguiu. Tá difícil. Então, assim, é um trabalho maravilhoso, cara. Maravilhoso. Eu não sei se alguém... Obviamente alguém ter pensado nisso e ter falado sobre isso, mas eu não vi. Então, eu pensei nisso e resolvi compartilhar com vocês. O que você achou? Você gostou da teoria aí? Eu gostei, viu? Parabéns. Muito obrigado a todos. É por isso que eu cortei a barra. Pepe não tá vendo, mas eu tirei quase a barra. Ficou só bigodinha. Tô só meio bigode, Pepe. Para de batata. Não fiquei... Pior que ficou, né? Eu fiquei com meio cara de escuse. Escuse. Puta merda, Eurotrip. A gente já falou aqui, melhor filme que você pode assistir na sua vida. É bom. Vá assistir Eurotrip e me agradeça depois. Agradeço ao Pepe também por dar essa dica de cinema pra você. Tá certo? Pra o hotel por 10 centavos. É, pois é. Mas eu quero saber a sua opinião. Diz aí nos comentários, tá certo? Ficou até um mercadinho da bola meio analítico, né? Falamos de Wrexon aqui, Pepe. Fizemos um... pormenor aqui de time da terceira divisão do escalão do futebol inglês, meu. Série C. Sim. Deadpool, pô. Deadpool muito bom. Pois é. Inclusive assista também o Deadpool último que foi maravilhoso. Quem falar mal é Canale, hein? E vou dar a dica também, hein? É o Palmoling que tá lá que você falou? É? Super Palmoling. Assista Chapado Crítico aqui no YouTube. É muito bom. Que é o Bento Ribeiro. Muito bom, cara. Engraçado pra caramba. Eu não aguentei. É que ele fala muito não é mesmo, não é mesmo. Não é mesmo. Mas... a dois milésimos de segundo eu não aguentei. O povo tá contando não é mesmo que ele marca. Tão, tão contando. Mas é legal, cara. Ele fala de filmes que marcaram a nossa vida como Comando Pra Matar, que é maravilhoso. Robocop dos anos 80, que é espetacular. Ele fala de filmes que realmente são bons. Eu nunca vi um Robocop novo. Não, o novo é aceitável. Mas o primeiro Robocop é uma maravilha. Assim, marcou a época da família brasileira, Rafael. Primeiro Robocop... Marcou. Era bom, era bom. Não, é espetacular. E assista... Talvez você não se lembre. Mas assista Comando Pra Matar com o Arnold Schwarzenegger sendo o exército de um homem só, aniquilando o exército de um país. Assista ou tira no jardim da infância. Não, isso aí é comédia, né? Mas é maravilhoso também. Mas Comando Pra Matar é o Arnold Schwarzenegger. O Arnold Schwarzenegger tem o Dominique. Sim, é bom demais. Tem os meninos temperos, as meninas têm vagina. Bom demais, é. Mas Comando Pra Matar é o auge físico e técnico de Arnold Schwarzenegger. Ele é cancelado, viu? É. Mas assim, é o auge físico e técnico de Arnold Schwarzenegger como o meu pai dizia. Assista o Schwarzenegger também, o documentário da Netflix dele que é legal. É bom. Como meu pai dizia que ele não conseguia falar Schwarzenegger, ele falava Arnold Schwarzenegger quando era mais novo. Mas assista Arnold Schwarzenegger no seu auge sendo o homem mais forte do mundo. O cara vira um carro. Um carro com as mãos, Rafael. É um filme maravilhoso. 1988, se eu não me engano. Assista. Assista e me agradeço depois, tá? Você vai falar Pô, realmente, Eduardo, é uma delícia Comando Pra Matar. O Pepe não tá lembrando, mas é o que ele chega de avião na água. Ele chega de avião na água com uma moça e dá um pau e todo mundo naquela ilha, viu? É maravilhoso. Hoje a galera reclama lá. Ai, nós furiosos, esse carro voa. Pô, meu irmão, Comando Pra Matar dá um pau em todos os filmes de atualidade. Eu quero ver coisa impossível mesmo. E veja Juiz Dredd com o Sylvester Stallone e o... É das Três Contas. Não, esse é o Demolidor. O das Três Contas é o Demolidor. Não, Juiz? Não, Juiz Dredd é o que ele é o juiz, executor e tudo. Policial, juiz, executor. Não pode falar palavrão. Não, esse é o Demolidor. Coelho e Wesley Snipes. Não, não presta. O das Três Conchas é muito melhor. Não, pode assistir Juiz Dredd, o Demolidor ou Demolition Man, tá certo? E Blade, o primeiro Blade que é uma delícia. É um tesão de filme com essa história. Eu fui tentar ver o... O Toqueiro Fantasma lá não consegui, não. O primeiro? É. Pô, na época eu adorei. Mas é um puta personagem pra ele ter que reviver essa porra. Pô, O Toqueiro Fantasma é maneiro. Mas enfim, tá aí as dicas de filme pra você e assiste Chapada do Queito que é muito gostoso. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo para Bento Ribeiro que é muito legal o seu canal. Um beijo pro Carter lá que ele sorriu. Um beijo pro Carter que mandou a bola no peito, Bill. Eu falei com ele na hora. Ele tava no estádio ainda. Ele falou vai passar na goba. Eu falei tá passando agora, Bill. Foi uma puta dominada mesmo. Foi. Foi. Foi maravilhoso. Enfim, tamo junto, gente. Um beijo, um queijo para todos. Até o próximo vídeo. Tchau!